Beleza rapaziada? Olha o projetinho é uma Kombi! Estão vendo aí? Show de bola! Está comendo o meu pai! Ah, ele está com o painel dele, não está acendendo o display, ele não sabe se é só o LED ou se é alguma coisa, aí nós vamos aproveitar para verificar, vamos trocar a iluminação e ver se a gente consegue arrumar o display, se é só o LED queimado ou não. E aproveitar e fazer uma personalização no painel dele aí, beleza? Vamos lá, galera! Tá pronto, galera! Consegui fazer a troca da iluminação. Eu só não vou conseguir ligar aqui na bancada, as ponteiras e o display para testar. Isso aí nós vamos testar lá direto na Kombi. Aí, galera! A Kombi chegou! Vamos fazer a instalação do painelzinho. Vocês estão vendo como é que é aqui o buraco, né? Vamos fazer a instalação do painel e mostrar o resultado para vocês aqui. Bora lá! Aí, galera! Painel instalado. O display que eu ia tentar dar uma olhada, ele está com algum problema eletrônico, tá? Não é iluminação. Então, não consegui resolver e vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Beleza? Então, virou a chave. Olha o negócio doido aqui. Aí, virou a chave. Era para ficar com essa cor aqui, né? Os números brancos. O ponteiro, ó, já acendeu vermelhinho. Estão vendo lá, ó? Bem vermelhinho. E aí, quando acende a lanterna, fica tudo branquinho. Ó! Show, hein? Deixa eu dar uma focada melhor aqui. Olha lá! Ficou bacana, hein? Ficou muito bonito. Olha! Show de bola! Então, quem quiser ir, tá? Chama a gente aí. Tem o contato na descrição. E aí, a gente faz aí a troca da iluminação. Beleza? É nóis, galera! Ó, não esquece, hein? Logo mais vai ter o vídeo do farol dela. Valeu!